Salve, salve rapaziada, eu sou o Coronado começando mais um vídeo no canal rapaziada Hoje é o seguinte mano, hoje eu vou dar um passo a mais na minha história aqui de youtuber, tá ligado? Mano, vocês sabem que eu cresci aqui no canal sendo o cameraman do Léo, tá ligado? Eu lembro quando o Léo me contratou mano, uns 3, 4 anos atrás, eu sei que faz muito tempo Era lá mano, na segunda casa dos meninos, a gente já está mano, na quarta casa E dessa vez eu faço parte de tudo isso daqui rapaziada Agora eu sou um morador aqui da casa Hunter junto com os meninos, tá ligado? Tem mano, todos os poderes de morador, pago aluguel também E ó, eu vou ficar aqui por 3 meses Meio que isso é um projeto do Renato, tá ligado? Ele escolheu mano, 3 pessoas pra ficar aqui Não sei se são 3 pessoas, mas eu acho que vai ser 3 pessoas pra ficar durante 3 meses O Bruno já ficou os 3 meses dele, começou em janeiro, tá ligado? E agora é minha vez de ficar os meus 3 meses Depois disso vai ter o boto eu acho E depois vão escolher um morador fixo pra morar junto com eles Daí mano, infinito, até quando durar o grupo Então como eu estou num novo processo aqui no meu canal rapaziada Que agora mano, vai ter muito vídeo, mas muito vídeo mesmo aqui no canal Mano, aqui eu vou precisar me destacar, tá ligado? Eu resolvi que o cameraman, que no caso é eu O cameraman vai contratar um cameraman É isso mesmo rapaziada Eu mano, sendo o cameraman do Léo, eu sempre fui cameraman Eu vou passar esse posto pra alguém de cameraman E eu vou contratar o meu próprio cameraman Agora eu não sou mais o cameraman, agora eu sou um youtuber Vou falar que eu sou youtuber, sempre fui youtuber né Mas vou falar que eu sou um youtuber E eu vou contratar o meu cameraman O meu próprio cameraman Eu vou pagar o salário dele, ele vai estar aqui trabalhando comigo Vai ser o cara que vai ficar junto comigo Igual era eu e o Léo Mano, eu e o Léo, eu ficava aí o Léo grudado o dia inteiro E agora eu vou ter uma pessoa que vai ficar junto comigo me ajudando em todas as gravações Que agora mano, vai ter dois vídeos por dia Todos os dias, vídeo pancada E eu vou precisar de uma pessoa pra me ajudar nisso Mano, tanto pros vídeos ficarem mais da hora Mais produzidos, tá ligado? Quanto mais engraçados Então, essa saga vai ser da hora E agora eu preciso escolher uma pessoa de confiança Uma pessoa parceira Uma pessoa que a gente já conhece Que já faz parte do nosso ciclo de amizade Porque não dá pra colocar um estranho aqui dentro da casa, tá ligado? Ainda mais que eu cheguei agora Colocar uma pessoa estranha aqui dentro E essa pessoa da mancada seria muita pilantragem Então eu preciso de uma pessoa conhecida Já que já é amigo nosso Mano, uma pessoa de confiança Basicamente eu e isso Ó, eu basicamente já tenho, mano Três opções aqui de pessoas da hora Pra eu chamar pra me ajudar, tá ligado? A primeira pessoa que eu tenho em mente, rapaziada É o Julinho Pra quem não conhece o Julinho Ele é o irmão do Boquinha, tá ligado? Ele foi o camarame do Boquinha por muitos anos Lá na casa do lago, mano A segunda pessoa que eu tenho é o Digo Essa pessoa acho que vocês não devem conhecer muito, tá ligado? Ela aparece poucas vezes aqui na casa Mas a gente já conhece ela há alguns anos É um amigo nosso Principalmente, mano Mais amigo ainda do Boquinha Que ele é um... Ele não sei se é ou se era editor do Boquinha Então é uma pessoa que a gente já conhece há muitos anos Faz parte do nosso ciclo de amizade Só não participa das gravações aqui Que ele tem os afazeres dele pra fora da casa Mas a gente já conhece ele há muito tempo Ele é, mano E ele é muito bom Porque ele é piloto de motocross Ele conhece de moto Ele seria muito bom Pra me ajudar nessas partes E a terceira pessoa Mano, é o Eduardinho, mano Que o Eduardinho é o nosso cantor, tá ligado? Que sempre tá na casa direto com nós Vocês vêem ele direto E ele é uma pessoa muito boa E muito engraçada E ele faz imitação pra caramba Então, ele é zico Então, tem três pessoas em mente Que dá pra gente contratar Eu vou pedir a opinião dos meus amigos Vamos ver quem que eu devo contratar Pra ser o meu novo cameraman Ó, rapaziada Já tá aqui, mano Jogando uma bola Que isso? Que perna aqui é essa daí? Perna de desenho animado? Ela parece uma galinha Parece uma galinha de desenho animado? Que isso? Sim, vem cá Ahn... Mas onde você vai com isso aí? Você colocou esse kit só pra jogar esse futebolzinho aqui? Só o embaixadinho? Eu sou o Kiko Se eu sou o Kiko O cara é o Kiko É verdade Ó o Chaves Cadê desse? Eu parto pra fazer só desse futebolzinho Vamos ver Ó, seguinte, rapaziada Eu sempre fui um cameraman, né? Aqui da casa Sempre fui um cameraman com o Léo Mas dessa vez O cameraman vai contratar um cameraman Mentira Eu quero contratar um cameraman pra mim, mano Que agora eu sou morador Eu acho que eu vou precisar de uma pessoa Pra estar junto comigo Ó, Léo Quer trabalhar comigo? Não, você paga um pouco Paga um pouco Eu pago um pouco Ó Eu preciso de uma ajuda de vocês pra escolher uma pessoa Que eu preciso... Eu quero contratar alguém mesmo Eu quero contratar alguém pra me ajudar Porque, mano, vai ser doideira ser morador, né? Tipo, ter que gravar bastante vídeo e tal Eu tenho duas pessoas pra me ajudar O Gato e o Fabrício Pato Eu acho que perdi É um cameraman só, né? É um e-mail Você tem alguém em mente pra poder falar pra nós? Ó, eu tenho três pessoas em mente Eu pensei no Julinho Ah, o Zorba? Um pouquinho, um pouquinho. Depois que eu ganhei o Skyline, esquece o câmera mesmo. É verdade, é verdade, o Julinho ganhou o Skyline. Ó, tem o Julinho, tem o Digo. A galera não conhece muito, mas ele é editor do Poquinho. O Digo foi o... O rapaz que eu dei a suplementação, que usando o cupom nobre tem... Isso, ele é piloto de motocross. Ele é Zika. E a terceira pessoa, o Eduardinho, que é o cantor. A Duda! A Duda! A Duda! A Duda! A Duda! Eu já tenho meu voto já. Já tenho seu voto? O que? Se quiser que meu voto não vai valer de nada, é uma opinião, né? É uma opinião só, né? É, uma opinião, mas tipo assim, vai influenciar bastante. Como é que você fala alguma coisa? É, o Digo, mano. O Digo é top. O Digo é top? Ele me ajudou no desafio, ajudou o desafio do Renata. Verdade, ele tava no desafio do Renata. Tipo, basicamente, eu preciso do quê? De pessoas que a gente já conhece, pessoa parceira, amigo. Escolhe a Duda! Tipo assim, eu não posso trazer uma estranha aqui pra dentro de casa, né? Ó, não queria te desanimar, mas o Digo... Ele é bom, hein? Ele já tá cotado pra outra pessoa. Mentira, quem contratei? Você a contratou? Eu queria, mas eu chamei ele pra trabalhar com o Renata. Mentira, é sério? Tem com o Renata sem câmera mesmo. Por isso que ele tava no desafio, então. É, tipo, é porque ele é um cara... Foi ajudar... Caramba, diga, é top. É que ele foi ajudar sem... Sem pedir nada em troca. Você que falou as contratação do Renata, né? Não, agora eu tomei frente. Ele perdeu um já, então. E agora? E agora tem duas opção. Tem mais. Tipo assim... Tem duas opção. O Julinho e o Eduardo. Tem dois pontos... Os dois tem dois pontos bons, só que dois pontos ruins. O Julinho. Ele é meio louco da cabeça, tá ligado? O pessoal gosta dele engraçado, né? O pessoal gosta. Ele é engraçado pra caramba. E ele tem carteira de motorista. Isso me ajudaria bastante. O Eduardo, ele é muito engraçado. Canto faz imitação, só que ele não tem habilitação. Mas ele sabe dirigir. Eu vou falar uma visão que eu tenho. O Julinho, ele meio que foi ajudado por muitas pessoas. Tanto o Boca, tá ligado? Tanto a gente que uma hora ele ganhou um iPhone aqui, um iPhone ali. E ganhou um carro, tá ligado? Então, querendo ou não, o Julinho, ele tem uma condição hoje um pouquinho melhor. E o Duardinho é um amigo nosso que sempre tá aqui. E a gente vê como ele batalha, como ele quer ser cantor, como ele... Eu vejo ele o dia inteiro. Mas ninguém vai ver se guardar, tá? Ele tá no quarto. Eu acho que seria uma baita oportunidade... Eu não deu oportunidade. Seria uma baita oportunidade você mudar a vida dele pra ele ver, tá ligado? Que tem novos ares, tá ligado? E ia ser bom, mano. Porque assim, o Julinho, querendo ou não, ele é muito brother, eu gosto muito dele. Ele tava aqui, deu um monte de coisa pra ele. Mas é que ia ser bom pro Duardinho, mano. É igual o Léo, mano. Ele chamou-se. Era um lixo naquela época. Era um lixo. Eu era um xiri, mano. Eu sou um bosta. Eu tinha que botar na porta da casa que ele falou que eu não ia trabalhar, meu filho. Acorda! Vambora! Mas eu não era nada. Mas era zero. Eu passava fome. Isso aqui não chega em mim. Porque antes, quando ele me conheceu, eu não tinha assistencial. Você não tinha? E ainda continua. Que que é essa história de assistencial? Você não fala. Ah, é uma longa história. Não, agora você fala. Deixa isso pro outro dia. Então, ó. Que que você dá? Todo mundo aí? Eduardinho? Eu sou tia Eduardinho também. Eu sou tia Eduardinho pra poder ter novos ares e eu sei que ele vai te ajudar. Porque ele é um cara muito engraçado. O pessoal sempre gostou muito dele. Como a gente foi mudando de casa e a gente foi mais se fechando ainda. Ele sente muita saúde. Ele sempre manda mensagem. Ô, vamos fazer alguma coisa? Ô, vamos gravar um vídeo? Você precisa de alguma ajuda? Ele sempre quer ajudar. Ele sempre quer participar ajudando. Então, eu acho que ele ia ser legal. Pra você que é muito novo e tá nessa fome de gravar. Você tá nessa fome de conteúdo. Ele pode ficar até a noite aqui, né? Você gosta de gravar uns conteúdos da noite, né? Não é só até as seis, né? Igual os seus contratados da fazenda. Os contratados da fazenda é foda. Verdade. Eu tenho o Fabrício como um cameraman, só que temporário. Que é só na fazenda. O Fabrício deu seis horas e tá indo embora. Ele tá indo embora. Esse cego horário arrisca. Ó, ó o coxa gravando aqui, ó. Ó, ó. Cinco e cinquenta e nove. Seis horas, ó. Valeu. Aí eu tenho que vir pegar. É desse jeito. Não, mas é difícil de arrumar um cameraman. E eu demorei muito tempo pra arrumar alguém. Mas não arrumou ainda, né? E tem que ter uma... Eu tô tendo três, tá sentado na risca. Tá na risca, cara. Mas tem que ter uma conexão, entendeu? É difícil você... É conexão. O Gabs bateu de certinho com você, né? Eu e o Gabs, a gente deu muito bom. Porque a gente é amigo desde moleque. A gente sempre se conectou bem, tá ligado? Tô preso, me liberta. E tipo assim, a gente sempre se entendeu muito bem. Porque a gente é muito brode. Ele pode falar, mano, ó. Não tô gostando disso, daquilo. Tô gostando da verdade. Mas... Tá ligado? Eu sempre gostei dessa parte da gente poder ser amigo e a gente se entender. E eu acho que se eu chegasse no Gabs como... Mano, chegasse... Uma pessoa, um funcionário mesmo. Ele não ia se dar tão bem. A gente ia se conectar tão da hora, tá ligado? É que o cameraman tem que ter uma conexão. É igual você. Tem. É assim, mano. Cameraman e... É, pô! Tem que ter uma conexão? Acho que eu vou dar o seguinte. Eu acho que o cameraman arrumou uma mulher pra mim, então. Cameraman. É. Tem que ter uma conexão bem conectada. A Paulinha! A Paulinha, ela é na edição. A Daniela. A Daniela. Ela é casada. Ele não dá. Ele não dá. Olha o cara. Olha o cara. Mulher casada tem um cheirinho de pólvora. Mulher casada tem um cheirinho de pólvora, né? Mulher casada tem um cheirinho de pólvora, mano. Se você contratar mesmo alguém, você vai ver como é bom. E como é graticante ter alguém pra te ajudar. Os vídeos vai sair muito melhor. A galera vai notar isso, tá ligado? E você vai poder até gravar mais vídeos, mano. Postar dois, três, quatro, cinco por dia. E a sua namorada? Não, já trabalhei com ela. Não dá certo. Essa é boa! Essa é boa! A Daniela, cara! Ai, que lindo! Caralho! Pode ser! Deixa eu te falar. Eu fui contratada por quem já? Por quem? Eu fui? A namorada do Coronado foi contratada por quem? Como é que fala pra ele? Pelo Renato. Ah, pronto! Renato é contratada por todo mundo, Zé! Babassagista! Eu não deixo... Eu não deixo o Marlonado chegar no centro daquele. Eu sou o B. Você é o B? Não, mas eu já tô na vez, na fila já. Ué, seu A? Eu sou A. Vai dar bom. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar pro Julinho, vou ligar pro Eduardinho. Por que Dudinha? Dudinha! É que nós sou ele, nós chamamos ele de Dudinha. É porque assim, ah, vou explicar. O Du, ele é um cara muito engraçado, só que ele leva muito pro coração. Certo? Júlio, você fala assim, ô Renan, essa camiseta aí, mano, te deixou bem feio. Mano, acabou. Sério? Pra ele, ele ficou feio, ele vai tirar essa camiseta. Então, a gente pegou... Hum... Um nome. E ele não gosta. Um dia, ele falou que ele era Eduarda, viado. Ele fez assim... Ficou triste, viado. Se ele aparecer nos vídeos, por favor, vá no Instagram dele e comenta Dudinha. Dudinha! Por favor. Mano, ele tipo assim, leva muito a sério. Tipo, ó, vim. O Léo tá aqui. Aí eu vou... Vou fazer um ozeiro que eu vou pegar a mão dele e vou só andando de mão dada. Tipo, ele vai levar o ozeiro, não tá nem aí, ó. Não vai... A... 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 O Duze, ele vai pegar a mão dele e ele sai, sai, sai! E não sei o que. Tipo, ele levou muito a sério. Aí... Ele começou a levar, tava a sério. Aí ainda falou, ai, Dudinha. Ainda não me chamando de Dudinha, começou a usar. Que pegou pesado. A pessoa tem tão senso pra cazar. Não fui eu. Foi você? Foi ozeiro, rapaz. Maldoso. Então, ó. Vou ligar pros dois. Vou ligar pro Julinho, vou ligar pro Dordinho. Vamos ver se eles têm disponibilidade. E amanhã eu vou trazer um novo Cameraman pra casa. Amanhã vocês vão ver meu novo Cameraman. o meu quarto tá tá sendo reformado nesse exato momento então então envelopando ele vamos tentar usar mais possível o que você vai dar de presente para o meu cartão eu já tenho um presente para você é de presente mano qualquer coisa ó lembrando que meu quarto ele vai ser tudo branco inteiro branco tudo a white off white tudo vai ser tudo assim uma psicótica de escolher tipo assim porque fazer inteiro branco que vai dar cor para o meu quarto vai ser os led a dele reflete reflete então faz a florida eu fiz o meu outro último quarto era preto e coloquei led não reflete não reflete nada então só vai ficar colorido onde é tem a de mesmo o ambiente não fica colorido vai ser tudo branco e tudo colorido se quisermos algum presente com led com alguma coisa negócio depois eu entro lá demora demora top top então é isso rapaziada mano vou ligar mano julinho vou ligar para o redorginho vamos ver quem que tem disponibilidade é porque não adianta só eu querer eles que eu só pensei neles nem cheguei a conversar com ninguém então não adianta só eu querer e não consultar disponibilidade deles ver se ele realmente quer ver se é interessante para eles vamos ver mano vou ligar um por um e vamos ver se eles aceitam ser o meu novo comer a man mano eu tenho uma pessoa aqui que eu acho que pera esse bolinho tipo assim o julinho ele não sei tá ligado não sei o compromisso dele é muito doido sempre está em todos os lugares então ele já já trabalha já tem uma condição e mais do eduardinho eu sei que ele não trabalha então acho que é mais provável do eduardinho é ele aceitar vamos ver mano vou ligar para os dois próximo vídeo eu vou já chegar com um novo cameraman aqui para vocês e mano já vou gravar ligando para eles eu vou mano vou ligar tudo a entrevista de emprego já vai sair no próximo vídeo então não perca amanhã o meu novo cameraman a partir de amanhã dois vídeos por dia a bagulha vai ser louco meu parceiro então tamo junto valeu até o próximo vídeo e fuga